Mais uma vez a Igreja Matriz ficou lotada, porém com o distanciamento social. De acordo com o protocolo das lideranças de saúde, apenas 15% da capacidade, ou seja, 370 pessoas. A cerimônia do Lava Pés, a exemplo da primeira celebração realizada na tarde da quinta-feira, teve profissionais de saúde, ao invés dos 12, 4 por conta da pandemia. A tradicional cerimônia do Lava Pés também é conhecida como a Ceia do Senhor e marca dois momentos importantes para a Igreja, a instituição da Eucaristia e também do sacerdócio. Durante a consagração, o sacerdote repete as palavras de Jesus na Santa Ceia, realizada há 2.021 anos em Jerusalém. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a permissão dos pecados. Fazer isto em memória de Deus. É o gesto de Jesus Cristo que institui o sacramento da Eucaristia e do sacerdócio. Mais uma vez nós lembramos que a Eucaristia é quando Jesus nos chama para partilhar da vida em torno à mesa. E neste dia, nesta quinta-feira, quando recordamos a Eucaristia e a instituição, lembramos também o chamado de todos os sacerdotes. Nós queremos ser um sinal do Cristo servidor dentro da comunidade. E portanto, esta é a grande vocação nossa. Que as pessoas, ao olharem para nós, sacerdotes, possam reconhecer a presença do próprio Jesus, que coloca a sua vida a serviço do mundo, do reino de Deus e das pessoas. Que as pessoas, às pessoas, às pessoas, às pessoas.